Olá princesas, olá príncipe de Cristo, tudo bem com vocês? Já quero pedir pra vocês chegando aí, deixando o like e se inscrevendo nesse canal se você é novo por aqui E bora pra esse tour gente, e o tour é em comemoração dos 5 mil inscritos aqui no canal Isso aí Gente, eu só vou pedir desculpa pra vocês que tem barulho na rua E eu espero de todo meu coração que não pegue a música que está no vizinho, tá bom? No primeiro tour a gente começou pela sala, então vamos começar também pela sala, tá bom? Porque é por onde as visitas entram e vocês são visitas E a Luna tá aqui acompanhando o tour Você quer comigo, filha? Então, logo que a gente entra aqui, ó, é uma casa de corredor, né? Então é uma casa que fica no fundo Então aí, a gente virando aqui, ó, vai ter a porta pra cozinha Mas como eu falei, vocês são visitas, então vamos pela sala Então aqui, ó, já tem a bicicleta do Lucas Aqui, ó, tem uma área bem gostosa Com essa árvore aqui, ó, da vizinha, que eu acho muito bonita Também temos gancho de rede Ainda não temos rede, mas tá bom Bastante gente cortou pra gente, porque que a gente não mudou pintando a casa antes Como a gente vive de aluguel, né? A gente não teria como pintar a casa, ficando ainda na outra casa E também pagando o aluguel daqui Então por isso que a gente se mudou e depois pintou, tá bom, gente? E vocês vão ver que, tipo, só dentro da casa que tá pintado total E a Luna tá ficando brava, tá bom, filho? A mãe vai te soltar Não dá pra entender se ela quer ficar no colo, se ela quer ficar no chão, mas tá Então vocês vão ver que só a casa por dentro que tá pintada total O quintal aqui a gente não conseguiu pintar, tá bom? Mas vamos lá Sejam bem-vindos da nossa casa Que agora sim, gente, aconchegante Tá frio Então eu e o Lucas tá capotado de roupa Eu deixei até aqui, ó, cobertosinho Aí com vocês iram tudo na decoração No vídeo de decoração a gente colocou os quadrinhos Colocou a almofada nova Aqui a gente deixou o brinquedinho da Luna Que é um arranhador Mas ela mais brinca com a bolinha pendurada do que arranha E aqui, olha só Depois que a gente foi lá, pegou a rafia e tal Falei pro Lucas que eu queria a rafia maiorzona, né? Mas eu acho que depois, mais pra frente A gente vai voltar lá e pegar uma bem maior Porque eu achei que ficou meio ainda vazio Só que agora o Lucas liberou eu ter uma samambaia Talvez a samambaia fique bem aqui É, então eu acho que eu vou comprar uma samambaia e colocar aqui E depois eu quero comprar um suporte do violão pro Lucas E eu acho que eu vou colocar ele pendurado aqui assim Vai ficar bem bonito Só tá faltando os saques dele aqui, né amor? Você poderia ter colocado aqui É, o saque tá lá na igreja E aí a gente só pede desculpa aqui Porque o celular do Lucas tá carregando É, pra quem não viu da rafia A rafia a gente pegou nos meus pais Tem um monte de rafia lá no quintal deles Tem pequena, tem grande, tem média Tem gigante, tem tudo quanto a tamanho E essa porta aqui Eu acho que, nossa Virou a queridinha de todo mundo, né? É tipo Quando eu vi essa casa no site, gente Não, que eu vi essa porta Eu já falei Amor, olha essa casa Olha a porta que ela tem Então, olha isso, gente Dá pra ver o céu gostoso aqui do lado de fora Cadê o céu? Cadê o céu? Cadê o céu? Olha, pega lá o azulzinho que tá o céu hoje Olha que coisa maravilhosa Tá friozinho, mas o céu tá super limpo Então, aqui ficou a nossa raque Aqui atrás tem todas as tomadas Então, tipo, ela tinha que ser aqui mesmo E acho que aqui é o lugarzinho, assim, perfeito pra ela Como vocês sabem, eu amo cactos Usando um sujeco suculento Então, é o que vocês vão ver bastante aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então, já que a gente tá aqui na sala Já vamos vir para onde? Para o meu lugar favorito da casa É o seu também? Aham, sem dúvida Bem-vindo ao meu quarto Pinterest Tumblr Igual as meninas chegam aqui em casa e falam Nossa, que Tumblr, que Pinterest É justamente, gente Isso mesmo que eu quis, assim, buscar um pouquinho Aí teve, ó, abacaxezinhos aqui Que eu achei super fofo Muito aconchegante quando o quarto começa a escurecer Aí ligar ele fica muito gostoso Então ainda tem algumas coisas de decoração Que eu quero mudar Tipo, essas velhinhas Quero, tipo, manter mais o rose gold E o branco, cinza, preto Aí aqui eu coloquei os nossos perfumes Coloquei minhas maquiagens A cama Que todo mundo sempre fala das colchas brancas, gente Não, não suja Podem ficar despreocupados E eu sempre lavo, tipo A cada duas, três semanas E eu lavo com o quê? Alvejante Sabão líquido E agora que eu comecei a usar sabão líquido, né Mas sempre deu certo Também com o sabão em pó E amaciente normal, gente Fica branquinho E olha, eu tenho a luna Era pra, tipo, sujar bastante Não, meu amor Sempre tava bem limpinho Esses quadrinhos aqui também Que eu amei Eu acho que deu, tipo Totalmente outra cara Tanto que eu não sinto nem falta De uma cabeceira pra cama, né amor Eu acho que com essas Com os nichos do lado E aí os quadrinhos E ainda as bolinhas Eu não sinto a necessidade Tipo, de uma cabeceira Mais pra frente A gente pensa em fazer, sim Eu tô querendo comprar um pisca-pisca Pra fazer, tipo Aqui, assim, de cabeceira Bem bonitinha Mas ainda Eu não tô, tipo, sentindo A necessidade de ter uma Cabeceira física Aí aqui, olha, gente Também a vista É muito gostosa Eu sempre mostro pra vocês Ela no Instagram Não sei nem se vocês já estão enjoados Dessa vista Mas eu acho maravilhoso Esse limoeiro Essa árvore bem grandona Aí, virando pra cá Meu espelhão E aqui, como eu já falei pra vocês Nessa parte Eu quero colocar uma penteadeira Não sei quando Não sei como Ainda eu já vi ela de várias jeitos Já vi com espelho Já vi sem espelho Mas ainda não sei como é que eu vou fazer E quanto que vai ter Mas vai ter Em nome de Jesus Você vai me dar, amor? Boa Então aqui É o que, gente? Uma suíte Eu falo Glória a Deus Olha, Deus escuta Até os nossos desejinhos Da infância Desde quando eu era criança Eu falava Que eu queria ter Uma suíte E olha só Quem ia dizer Que, tipo, casada Nem tanto tempo, né amor? Morando numa casa Com suíte E qual que é a diferença De ter suíte? É muito mais confortável É muito gostoso Nossa E no dia de frio? No dia de frio é bom Na hora que a gente acorda E vê assim Ai, meu banheiro É muito gostoso Ai, da mesma forma Que eu falei pra vocês Da porta da sala Quando eu chamei o Lucas Pra ver a porta Ele não veio Porque ele tava lavando louça Eu lembro E minha memória É boa, né amor? Ai, na hora que eu vi Que tinha suíte Eu, amor Tem suíte É essa Vamos lá ver essa casa E ai, gente Olha Ela é de um tamanho Ótimo Pra nós dois, né amor? Ela é tipo um corredor Que é assim, né? Mas ela é de um tamanho Ótimo Graças a Deus Consegui tirar os ferrugens Que tinha nela O tamanho dos armários aqui Olha, cabe coisa pra caramba Aí O box já veio Olha só A porta E ai Amor, você tem que mostrar Aquele chuveiro Nossa, aquele chuveiro Olha esse chuveiro, gente Quando a gente foi na loja A gente pensou Não, vamos comprar um mais baratinho Tô falando bem alto Vamos comprar um mais baratinho Pra, né? Que tá bom e tal Mas não Quando a gente viu esse A gente se apaixonou E a Luna tá seguindo a gente Em cada mínimo Desse espaço Assim que a gente vai Ela segue a gente Olha lá Luna Ela vai tomar água A gente tomou banho agora Ela vai tomar água Então vamos lá Saindo do nosso quarto Só vou desligar aqui Porque isso aqui é a pilha, gente Acaba rapidinho as pilhas Vamos lá Saindo do nosso quarto Quarto Voltamos para a sala Vai ter esse corredor aqui Um quadrado de corredor Aí nós vamos ter aqui O banheiro social Que é o banheiro de quem? Da Luna Né amor? Olha só Por que banheiro da Luna? Porque ali fica A caixinha de areia dela Exatamente Então também, olha gente Tudo com box Tudo bonitinho Gostosinho Colocamos chuveiro Semana que vem Vamos receber nossos amigos Amigos, vocês vão ter banheiro Pra vocês Aí virando para cá Temos o nosso barra escritório Barra ateliê do Lucas Então pode entrar É aqui que eu trabalho, gente Onde eu passo a maior parte do meu tempo Aqui tem o nosso planejamento semanal Tem os quadrinhos Tem aqui o meu mural Tem alguns livros E aqui é onde eu passo a maior parte do meu tempo, gente Neste computador Aqui as coisas de papelaria que eu amo Já deixo meu bolete de jornal aqui pra mim Me organizar direitinho E aqui desse lado Meu tripé sempre fica aqui E aqui fica a mesa do Lucas Pra consertar os instrumentos, né Então aqui, olha só Colocar as ferramentas dele Aqui embaixo tem mais ferramentas Aqui são coisas também dele Pra consertar instrumentos E aqui atrás dessa porta Eu não vou mostrar Porque é muita bagunça Muita bagunça, gente Casa é sempre assim Tem que ter um cantinho da bagunça Então saindo para cá Temos primeiro aqui A nossa copa Muita gente falou pra gente Não colocar este armário aqui Falando que ia ficar Muito na cozinha Sobrando espaço e tal Mas era justamente o que eu queria Então olha só o tamanho da nossa mesa Imagine só A nossa mesa Nesse espação Não ia ter nexo Aí teve gente que falou Coloca um aparador com espelho Gente Calma Vamos com calma, né A gente vai sonhando Na conquista das coisas devagar Não dava pra gente fazer isso agora Então eu achei que ficou ótimo Os armários aqui Na copa mesmo, né Junto com a mesa Quando a gente recebe visita A gente só empurra a mesa mais pra cá Dá pra todo mundo entrar Então tipo Não tem problema algum Aí eu coloquei a cortina aqui Então eu achei que ficou mais aconchegante Tem essa porta aqui também Que pra passagem, gente A casa tem muitas passagens Então é muito bom E coloquei aquele quadro Que ficava na sala Lembra? Eu achei que ficou bem melhor aqui Na cozinha Eu acho que combinou mais, né amor? Bem cara Mais de copa, né Esse quadro Então vamos para a nossa cozinha Nossa Eu e o Lucas Amamos essa cozinha Quando a gente viu Ela é bem espaçosa Como vocês podem ver Eu já coloquei minha fruteira aqui Agora só falta a prateleirinha Com os potinhos Ou microondas Muita gente fala pra mim tirar daqui Mas gente A gente quase não usa, né? Como vocês podem ver Ele está desligado E tipo Se a gente usa umas duas vezes por mês É muito Então ele fica aqui por enquanto Mas depois Mais pra frente Aí a gente pode ver O suporte Colocar aqui em cima E essa pia Gente Quem cozinha Dona de casa Sabe O quanto a gente é Uma pia boa, né? Na outra casa A pia Ela era mais baixinha Então ela tinha uma pedra diferente Que não era tão assim Ela era áspera, né? É, ela era áspera E essa daqui é de pedra, gente Maravilhosa Então eu gostei bastante Aqui embaixo da pia A gente tem bastante espaço também Mostra o treino Ai, eu deixo aqui O meu outro negocinho aqui, ó Porque enquanto eu cozinho Eu vou assistindo os vídeos Aqui ficou o fogão Que também eu sonho em trocar O fogão Uma geladeira Uma geladeira maior Imagina Vendo os filhos, né? E até eu não falei pra vocês Do quartinho Muita gente fala Nátaly, coloca o sofá Coloca não sei o que E vai lá pra preencher Coloca um bicama Só que, gente Ai vai vir o filho Ai eu vou colocar o que Que vai tá lá Sabe? Tudo que a gente colocou ali A gente já planejou Se vier filho A gente já sabe o que fazer Com aqueles móveis que tá lá Então tá tudo certo Se eu começar a colocar um monte de coisa Depois eu vou me desfazer E ai não vai dar certo Então deixa aqui Mesmo a gente, tipo Fazendo o escritório ali A gente fala que é o quarto do filho Se o filho vier Né? Enquanto a gente vai nessa casa Né? Vamos ver Quando tava chovendo Entrava muita água Dentro daquela casinha Quando chovia Daquela casinha É É da casinha Aí quando chovia Tudo da lavanderia Ficava lá em cima Então imagina Caindo aquele pé da água Entrando água dentro da casa E a gente tinha que sair Pra pegar as coisas Arrodo, sequito, pano Agora Além de não entrar A água na casa A lavanderia fica aqui Então ela ficou muito Muito bem Pra que enquanto Eu fico aqui Cozinhando Eu fico olhando Pra essa moça Ah não Agora eu fico lavando A louça É Mais fácil Vai tá fazendo Cozinhar, né amor? Tá aqui ó gente Ficou tudo prático Coloquei meu armarinho Que eu já tinha lá A máquina de lavar O tanque Tá uma baguncinha aqui Mas vocês sabem Como que é lavanderia Né gente? E aí tem essa Estação aqui Que o varal Está aqui desse lado Toda a gente se mudou Né amor? Meu marido Minha mãe Convenceu de colocar Aqui esse lado Porque eu sempre falo Dois vem assim Então eu fico quietinha Né? Mas aí agora Eu já expliquei pro Lucas Por que que eu não queria Desse lado Vocês tão vendo Que tá aqui ó O sol já tá indo Um pouquinho Indo embora Mas Aqui Praticamente o dia inteiro Bate o sol O que acontece? As roupas A maioria das roupas Se vocês pegam a etiqueta Não podem secar no sol Então o que que tá acontecendo? Tem roupa minha Que tá ficando desbotada Tem roupa minha Que tá ficando dura Por conta do sol Então depois Eu vou fazer o Lucas Mudar pra cá Então olha Nós temos esse Espação Todo aqui E a Luna tá aqui Olha só Saiu correndo Aí já tem Outro corredor O corredor aqui Que é a janela do quarto Aqui o limoeiro E a nossa Outra bicicleta Que essa daqui é a minha Olha só Com cestinha Maravilhosa Gente É a minha bike E terminou A casa Demos a volta Por ela Como vocês puderam ver E é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado do tour E agora eu vou sentar um pouquinho E conversar com vocês Porque o Lucas tem que sair Para dar aula de música Né meu amor Então até daqui a pouco Bom gente Então antes De começar aqui Conversar um pouquinho Com vocês Eu quero te pedir desculpa Porque pareceu que tipo Nós estávamos correndo Se pareceu que nós estávamos correndo É porque o Lucas Precisava dar aula de música E ainda eu tinha que fazer Alguma coisinha Pra ele comer Então eu fiz um ovinho Mexido bem rapidinho Mas eu não queria tipo De deixar mais pra frente De gravar esse tour Porque eu queria muito Postar esse tour Em comemoração dos 5 mil inscritos Porque eu estou muito feliz gente Eu nunca imaginei que tipo O canal Poderia Ter esse crescimento Assim Em tão pouco tempo Acho que faz 3 meses Que eu estou com o canal Que eu abri o canal Só pra vlog Então eu estou muito feliz Eu quero agradecer A cada um dos 5 mil Que já passaram por aqui Se inscreveram nesse canal A todos vocês Que apertem curtir Que sempre estão aqui comentando Distribuindo amor e carinho Pra nós dois Nós ficamos muito felizes com isso O Lucas pode não responder aqui Tanto os comentários e tal Mas gente Ele lê Cada comentário Até os comentários Que eu não vejo Ele vê Então ele é super presente Ele sempre está vendo Às vezes ele nem assistiu o vídeo Mas ele lê Todos os comentários E gente Sobre a casa Tem muita gente Que está voltando A me acompanhar Só agora E não está entendendo O porquê que mudamos de casa Pra quem Esteve aí com a gente Todo esse processo Sabe que a gente mudou de casa Porque Teve um dia Que eu cheguei no meu limite Que eu não aguentava mais Barulho na rua E também o vizinho Que morava Do nosso lado Então por isso que a gente mudou De casa E essa casa Aqui gente É como se Tipo a gente Visse que realmente Pedir oração Pedir ajuda Em oração Para os nossos irmãos O quanto vale a pena E eu creio No poder da oração Eu creio No poder Que é a oração De cada um de vocês Tem Todos vocês que falaram Que estavam orando Para conseguir uma casa E é aqui gente Olha só Aqui a cidade É muito difícil Encontrar uma casa boa Então Nossa Essa casa aqui É um presente De Deus Para a gente Eu não duvido disso Eu creio Que para tudo Tem um tempo Quando tipo Eu cheguei No meu limite Assim Que não dava mais Mesmo Deus falou Então tá bom Filha Então vamos mudar De casa Eu vou dar Um lugar para vocês Onde vocês vão se sentir Feliz Onde vocês vão gostar Muito Gente Aqui é uma paz É que hoje é feriado Então o vizinho Também estava aqui Com o som ligado Assim como a gente Também estava antes Mas olha só Ele já parou É só assim gente É passarinho É muito gostoso gente E como Quem já acompanha A gente lá Desta casinha Que já acompanha Aquele tour A gente mostrando Detalhe por detalhe Da nossa casa Os presentes De casamento Gente Praticamente tudo Tudo Bom Os móveis Tudo a gente ganhou A gente não comprou nada A gente ganhou Tudo 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 Então Aqueta seu coração Se você está querendo Mudar sua casa Se você vai se casar Fique em paz Ore a Deus Apresente a Deus Fale o que você quer O que você está necessitando Mas descanse Nas mãos de Deus Descanse Sabendo Que Ele vai cumprir Que Ele vai fazer O melhor Na sua vida Às vezes O que a gente acha Que não é possível Deus vai lá E mostra pra gente Que é possível sim Nós temos um Deus Que é o Deus do impossível Ele realiza sonhos Então creia gente Olha só Eu lembro de todas as vezes Que eu olhava pra cima Do meu guarda roupa Da época de solteira E via meu enxoval Lá em cima E eu falava Deus eu não aguento mais Pai Eu estou jejuando Consagrando Orando E nada Nada acontece Eu não vejo a hora De usar esse enxoval Que está em cima Aí no meu guarda roupa E olha só Agora estou aqui ó Fizendo meu enxoval Cozinhando Lavando louça Lavando roupa Isso tudo É uma benção Gente Eu só tenho Só tenho que agradecer A Deus Casamento é uma benção Se o seu casamento Está passando por alguma crise Não desista dele Tenha certeza Que Deus fez o casamento Para ser uma benção É só vocês aí Olha Conversarem Tentar colocar tudo No lugar Que vai dar certo E é que nem Esse quadrinho aqui Que o Lucas Quando ele viu Lá na 25 de março Ele falou Amor Pega esse daí E realmente gente Não tinha lugar melhor Para se colocar A não ser aqui no quarto Que é esse aqui ó Do centro Que eu vou mostrar para vocês Nunca se esqueça Dos dias Em que você orava Para ter O que você tem Hoje E quando eu olho Para a nossa casa Quando eu olho Para o Lucas Quando eu olho Para cada mínimo detalhe Aqui É como se eu lembrasse Dos dias que eu orei Dos dias que Nossa Eu chorei Me ajoelhei Na brada Da minha cama Que eu clamei O Senhor Como valeu a pena Cada segundo Valeu a pena Então Sua vitória Também vai chegar Vai valer a pena Tudo isso Que você está passando E se sua vitória Chegou Se você já está aí Na sua casinha Do jeito que você quer Do jeito que você esperava Você também sabe Do que eu estou falando Você tem esse sentimento De gratidão E de alegria Mas então é isso Gente Eu queria muito Fazer esse tour E fazer aqui Um pouquinho assim Desse bate-papo Conversar com vocês Testemunhando Porque A glória de Deus É para ser testemunhada As bênçãos É para ser testemunhadas E contadas E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Nossa casa Do resultado final Como ela ficou Ela é muito aconchegante Muito gostosa E obrigada Obrigada mais uma vez Por todas as orações De vocês Para que a gente Encontrasse uma casa E também agradecer Pelos 5 mil inscritos Gente 5 mil inscritos Agora rumo Aos 10 mil inscritos Que em nome de Jesus Vamos chegar Antes de acabar este ano Vamos lá Vamos trabalhar Para que os 10 mil Cheguem Antes de fim dar o ano E é isso Que Deus abençoe vocês Um beijo E tchau, tchau